Orar é conversar. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Você tem sido abençoado pelos nossos conteúdos? Então curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas recebam essa bênção que tem alcançado a sua vida. A oração, prática mais comum da espiritualidade, é a conversa entre Deus e o homem. Desde o Gênesis, vemos o homem conversando com seu Criador. Deus criou esta forma de acesso e incentiva-nos a esta prática em toda a Escritura. Com a vinda de Jesus ao mundo, Ele mesmo tornou-se nossa intercessão. Ao subir aos céus, nos deixou outro intercessor, que é o Consolador, tão divino quanto Ele. Embora as Escrituras não condenem a prática pública da oração, o que Jesus está nos ensinando é que a oração pública não é mais importante do que a privada e pessoal. Pelo contrário, devemos priorizar a oração pessoal. Ela gera mais intimidade entre o pai e os seus filhos. O que Jesus condena é a prática da oração por motivos de orgulho e vaidade, gerados a partir de um coração religioso. Pratica oração pessoal com fé e sinceridade de coração. Pratica oração pessoal com fé e sinceridade de coração. Pratica oração pessoal com fé e sinceridade de coração. Legenda Adriana Zanotto